Os agentes da Força Nacional de Segurança retomaram agora há pouco as ações ostensivas com barreiras nas ruas da capital. O trabalho iniciou ainda pela manhã, quando os policiais prenderam uma pessoa e recuperaram um veículo roubado. Ao todo, 224 automóveis, 99 motos e 14 táxis foram fiscalizados. Facilmente reconhecidos pelas boinas vermelhas, os militares da unidade especial não passaram despercebidos nas ruas de Porto Alegre. Desde o início da manhã, o reforço policial chamava a atenção em Porto Alegre. Eu acho que é uma atuação importante. A cidade de Porto Alegre tá precisando há muito tempo de uma força assim. Precisamos disso mesmo, pelo jeito que tá acontecendo as coisas aí, né? A formatura da tropa da Força Nacional ocorreu às 6 horas da manhã na Academia de Polícia Militar. O grupo se soma ao efetivo da Brigada Militar da Operação Avante, chegando a 280 agentes no policiamento ostensivo. As equipes farão patrulhamento com viaturas e barreiras, além de auxiliar nas ações nas periferias e no combate ao tráfico de drogas. Já estão nas ruas 135 dos 150 policiais da Força Nacional prometidos para atuar no Rio Grande do Sul. Eles devem permanecer na capital. O prazo para o término da operação ainda vai ser definido em acordo entre o governo estadual e o federal. A Força Nacional está trabalhando em áreas de maior incidência criminal. Além desses locais de maior incidência criminal, em locais de grande circulação de pessoas, locais de grande visibilidade, que dê visibilidade para o policiamento e que as pessoas, vendo esse policial atuando, o policial da Força Nacional, aumente a sensação de segurança da comunidade. Nesta manhã, um tiroteio na vila conhecida como Buraco Quente, no Morro Santa Tereza, mobilizou as tropas da Força Nacional e da Brigada Militar. Uma pessoa morreu. A ação foi a primeira do patrulhamento conjunto entre as duas corporações na capital gaúcha. Foi despachada uma viatura para atender uma situação de barricada num local de conflito em relação ao tráfico de drogas e a Força Nacional apoiou as demais guarnições da Brigada Militar, onde fizeram buscas e, lamentavelmente, não prenderam ninguém. Mas desobstruíram a via e trouxeram à normalidade aquela situação daquela comunidade.